Eu não sei o que dizer Sinto muito adianta Mãe, fala alguma coisa Eu não fiz por mal Mãe, fala alguma coisa E por favor, para de me olhar desse jeito, eu tô me deixando com medo Eu não sou ladra Eu peguei o telefone porque tava lá de bobeira em cima da pia do banheiro E eu peguei só isso Você tá exagerando Mãe, não chora Não foi tão grave assim O quê? Ah não, mãe, qualquer coisa menos isso Como é que eu vou chegar na escola e dizer que fui eu que peguei? Você não pode fazer isso Se você me obrigar, eu fujo de casa Ninguém nunca mais vai ver minha cara Ouviu, mãe?